O Conselho, formado por representantes da sociedade civil, apresentou ao presidente da República 15 sugestões em áreas como educação, competitividade e modernização do Estado. Em resposta às recomendações, Temer anunciou que o governo vai promover uma simplificação tributária para estimular o crescimento econômico. Até o fim de março, agora deste março, nós adotaremos medida provisória para a simplificação das regras do PIS. E até o fim do primeiro semestre, nós faremos o mesmo com relação ao COFINS. No segundo semestre, vamos lidar com o ICMS. Para a educação básica, o colegiado sugere a criação de infraestrutura digital nas escolas, uma política nacional de formação de professores e a implementação do marco legal da primeira infância, questões que são prioridade, segundo o presidente Temer. Estamos criando hoje, em atendimento à recomendação do Conselho, o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância. Está sendo criado hoje, em face das ponderações do Conselho. Portanto, nós garantiremos, no âmbito da União, a proteção e a promoção dos direitos da criança na primeira infância, no que vem trabalhando o ministro Osmar Terra. No setor do agronegócio, o governo também vai apresentar uma proposta para estabelecer um plano safra plurianual. As propostas foram elaboradas ao longo de uma série de reuniões nos últimos meses entre os integrantes do Conselhão e tratam das áreas de ambiente de negócios, educação básica, agronegócio, desburocratização e modernização do Estado e ainda de produtividade e competitividade. O presidente destacou ainda o diálogo com a sociedade e os conselheiros. É trabalho concreto, palpável, que vai sendo, vai produzindo efeitos imediatamente. E como não há democracia sem diálogo, este Conselhão, que é uma das ferramentas mais eficazes de que nós dispomos para fazer esse diálogo sempre muito oportuno e muito produtivo.